Bom dia, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Vocês aqui que me acompanham no Lois Bartzi, no Suíça em Pauta. Pra quem não me conhece, eu sou a Lois Maltauro e hoje eu tô saindo aqui do meu aconchego pra ver se eu gravo um improviso, se eu acho um lugar legal no meio da floresta aqui na Suíça. Hoje eu acordei empolgada e vamos que vamos fazendo a minha caminhada até chegar na floresta com esses meus aparelhinhos básicos pra me ajudar na minha locomoção. E é isso aí, venham comigo, espero que vocês gostem. E vamos lá, curtindo, comentando, deixando os seus comentários, compartilhando com muitas pessoas. E vamos lá, pra mais uma aventura com um improviso, muita dança e muito amor aqui no Lois Bartzi, no Suíça em Pauta, pra mim e pra vocês. Mostrando pra vocês o caminho que eu vou percorrer aqui da casa até chegar no meio da floresta pra fazer um improviso, fazer algumas filmagens e alguns conteúdos direto aqui da Suíça, de Bosville, no cantão de Argal. Indo na direção que eu vim, a gente vai pra Kaler e a rua Nisenberg, que é Nisenberg Strasser o nome das ruas aqui de Bosville e continuamos por aqui. Aqui tem esse riozinho gostoso acho tão gostoso ouvir o som aqui estão as vaquinhas maravilhosas que eu amo você não pode querer filmar elas, que elas já vêm na sua direção isso é a Suíça Brasil que eu tô amando ó, ela veio até aqui vão vir todas aqui falar comigo olha só oi, que coisa mais linda oi oi tchau tchau viu só como que é muito lindo muito lindo eu acho que eu vou naquela direção virando a esquerda aqui tem os porquinhos maravilhosos cheirosos não sei se vocês conseguem ver mas ali estão as cabritinhas eu já me encontrei com vaquinhas porquinhas e agora cabritinhas coisa mais linda continuando já saí ali da cidade da vila de Bosville e tô adentrando aqui na floresta e já cheguei aqui no primeiro banquinho que tem aqui quando a gente faz essas trilhas no meio da floresta aqui a minha companheira os meus companheiros aqui é isso aí a gente para aqui dá uma relaxada toma uma aguinha desfruta da paisagem e continua da paisagem E aí 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 Então acabei de gravar os meus vídeos, vocês podem ver que eu estou descabelada e eu estava aqui ó, no meio dessa floresta, na escuridão, no frio e quando eu saio da floresta, olha que delícia, sol aqui em cima. Graças a Deus que eu estava com medo de pegar chuva e saia nessa paisagem maravilhosa com esse sol, sol delicioso aqui na Suíça. E espero que vocês gostem dos vídeos que eu preparei para vocês, dos improvisos ali no meio do mato. Beijinho pessoal, beijinho pessoal, por favor, se inscrevam em nosso canal, divulguem, como é que vocês divulgam? Compartilhando, compartilhem os vídeos que eu posto no Facebook, quando vocês vêm aqui no YouTube, compartilhem para mais pessoas terem acesso ao nosso conteúdo aqui do Loisipo Artes. Beijos e até o nosso próximo vídeo.